Após a grande batalha de Marineford, Luffy precisou parar sua aventura por dois anos para treinar e se fortalecer. E esta mesma coisa está acontecendo novamente. Após Egghead, Luffy parará para treinar novamente, criando assim o segundo Time Skip de One Piece. Então, se você quer saber tudo sobre isso, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o Time Skip foi um dos momentos mais divertidos de One Piece. Ver cada chapéu de palha evoluindo e ficando mais forte foi simplesmente incrível. E temos fortes provas de que terá um novo Time Skip acontecendo em One Piece muito em breve. Mas é claro, antes de vermos isso, eu peço para você deixar o seu like no vídeo, porque assim o canal evolui cada vez mais. E depois de um Time Skip, ele vai ficar muito melhor. Com conteúdos muito melhores para você. Então, deixe o seu like. E vamos agora para o último Time Skip de One Piece. Bom, para começarmos então, precisamos dar uma olhada na jornada do Rei dos Piratas, Gold Roger, no mundo de One Piece. Roger era um homem muito ambicioso. Ele queria chegar no fim daquela jornada, mesmo não sabendo o que o esperava. Apenas pela aventura, pela sensação de conquista, de fazer aquilo que ninguém havia feito antes. Por isso, ele começou sua jornada, formou sua tripulação e zarpou para os mares. Roger lutou contra figurões do mundo, como Monkey de Garp, Rox de Shebek, Chico Leão Dourado, Barba Branca, invadiu territórios como Totoland da Big Mom, passou pela cidade de Ouro Xandora, foi para as Ilhas do Céu, foi para Wano, também para Zou e chegou na última ilha da Green Line que o Log Pose apontava, conhecida como Lodestar. Mas Roger sabia que esta não era de fato a última ilha, e que os Poneglyphs o conduziriam para uma ilha à frente. Roger então conheceu Oden, um samurai de Wano da família Kozuki que sabia ler os Poneglyphs. E com esta grande habilidade em sua equipe, ele voltou a Green Line e reuniu todos os quatro Poneglyphs, conseguindo finalmente encontrar a verdadeira última ilha da Green Line, que ficou conhecida como Left Tail, o local onde está o One Piece. Roger ficou famoso como um homem que fez o que ninguém pensava ser possível, conquistou a Green Line e acumulou uma vasta fortuna. Mas por que isso é importante e eu estou falando disso com vocês? Porque esta pequena viagem do Roger durou cerca de 30 anos, desde o ponto que o Roger se tornou um pirata até ele ser o rei dos piratas. Foram décadas, e é por esse motivo que eu acho completamente improvável o Luffy se tornar o rei dos piratas em tão pouco tempo. Luffy atualmente tem apenas 19 anos, e faz só pouco mais de 2 anos que ele se tornou um pirata. Sendo 2 anos exatamente o tempo que os chapéus de palha ficaram treinando. Então se pararmos para pensar, todos os feitos do Luffy até agora não levaram nenhum ano. Desde derrotar Crocodile, derrotar Doflamingo, lutar contra Kaido, todos esses eventos não levaram nenhum ano. Tá certo que o Luffy é o escolhido, que tem a fruta divina de Nika, mas você concorda comigo que o Luffy ainda é muito jovem para encontrar One Piece e ser o salvador do mundo. Ele tem apenas 19 anos, e o Roger, que é uma das maiores lendas que conhecemos, levou 30 anos para esse feito. Então é muito improvável que o Luffy consiga com apenas 2. Por mais que hoje o Luffy já tenha conhecimento que o Roger não tinha na época, mas 2 anos ainda é pouco demais. É por esse motivo que eu acredito que terá um novo timeskip na história com chapéus de palha, e possivelmente um novo treinamento. E esta não é a única prova disso, e eu ainda vou te mostrar muito mais. Começando com a missão da tripulação de Gold Roger. Sabendo que logo morreria de uma doença incurável, e que havia chegado cedo demais, Roger dispersou sua tripulação e parece ter dado uma missão específica para cada um deles. A primeira missão foi a sua própria. Ele se entregou a marinha para uma execução pública, e o governo mundial, é claro, aceitou porque acreditava que isso desencorajaria a pirataria. Mas com as suas últimas palavras, Roger mudou o mundo inteiro e teve o impacto oposto. Ele afirmou que qualquer pessoa que encontrar seu tesouro pode reivindicá-lo. Com isso, Roger iniciou a grande era de ouro dos piratas. A missão principal que Roger deu para seus tripulantes era para encontrar o escolhido. E estas suas últimas palavras foi apenas o início, para inspirar aquele que mais tarde se tornaria o novo rei dos piratas. E como sabemos, isso deu muito certo, já que Luffy teve Roger como um ídolo. E se tornou um pirata em grande parte por causa dele, e também por causa do Shanks, que também tinha uma missão. O de encontrar a fruta de Nika e dar ela ao escolhido. É por isso que Shanks roubou a fruta de um navio do governo mundial, e após Luffy comer a fruta, ele encorajou o garoto a ser um pirata por conta própria. Fazendo uma promessa e dando seu chapéu de palha como garantia. Já agora, quando Luffy entrou na Green Line, a primeira pessoa que ele encontra é justamente Crocus. O médico da tripulação do Roger, que convenientemente estava em um local estratégico. Onde todos os novos piratas passavam por ali. Crocus ensinou Luffy a como usar o Log Pose. Navegar pela Green Line, e até mesmo lhe contou sobre Left Tail. Seguindo viagem, ao chegar na entrada do Novo Mundo, mais uma vez em um local estratégico, quem estava lá era Silver's Rayleigh. O braço direito e imediato dos piratas do Roger. Rayleigh era o único capaz de revestir os navios, para que os navios entrassem no Novo Mundo. E ele até mesmo ensinou Luffy a usar o Haki, um poder essencial para que ele pudesse enfrentar os seres mais poderosos do Novo Mundo. Se você perceber, nada parece ter sido por acaso. Crocus e Rayleigh estavam nessas posições justamente esperando pelo Luffy, a pessoa que mudará o mundo. Eles estavam lá para guiar e instruir o novo Joy Boy. Mas ainda tem um outro local estratégico que Luffy e o Chapéu de Palha precisarão de ajuda. E esse lugar é justamente na última ilha que o Log Pose aponta, a Ilha Lodestar. A última ilha antes da Green Line. E é justamente nesse lugar que está o último membro do Roger que guiará Luffy para ser o novo Rei dos Piratas. E esse membro não poderia ser outro, se não Scooper Gaban, o terceiro em comando dos Piratas do Roger. Na tripulação do Roger, uma coisa muito interessante acontece. Os três principais membros têm em seus próprios nomes a sua ordem. Gold, como foi escrito no nome de Gold Roger pela Marinha, significa ouro. Silver de Silver's Rayleigh significa prata e Cooper de Scooper Gaban significa cobre ou bronze. Roger foi o que deu início a tudo isso, iniciando a grande era dos Piratas e influenciando Luffy a se tornar um Pirata. Depois veio Rayleigh, que preparou Luffy o ensinando o Haki para que ele se fortalecesse e enfrentasse os maiores Piratas do Novo Mundo. E então, nessa ordem, teremos em algum momento Scooper Gaban, que levará Luffy até o One Piece. Uma coisa muito legal em One Piece que eu já percebo há muito tempo é como a história antes do Timeskip tem um paralelo gigante com a história depois do Timeskip. Cada arco dos dois tem muitas conexões, e é mais interessante ainda quando você percebe que é uma ordem cronológica. Como, por exemplo, o arco de Arlong Park no pré-Timeskip é um paralelo à Ilha dos Homens Peixes depois do Timeskip. O Chopper ajuda a resolver os problemas médicos de seus novos amigos em um local de neve, tanto na Ilha de Drum como em Punk Hazard. Luffy desafia um Shichibukai tirano que roubou um reino e está machucando uma princesa, tanto em Alabasta como em Dressrosa. O arco de Zou é um paralelo do arco de Skypiea, onde os chapéus de palha vão para uma civilização que mora muito alto, onde sua existência não é comprovada. E em ambos os lugares, eles encontram um poneglyph e descobrem que eles estão relacionados ao século perdido. Tanto em Woe Cake como na saga de Water 7, Luffy é desafiado por um membro da tripulação que entra em conflito. Sai do bando e depois de muita coisa, o seu companheiro volta, como o Soap em Water 7 e Sanji em Woe Cake. Já Thriller Bark e os arcos pré-Marineford, como Impel Down e Sabaori, são um paralelo com o arco de Uano, onde em Thriller Bark, Ryuma é introduzido, um samurai de Uano. As tripulações de Kaido e Moria são compostas por personagens únicos, Moria tem os zumbis e Kaido tem os gifters. E em Sabaori, Kizaru, um almirante, aparece para prender o Luffy. Já no final de ano, um almirante, que é o Hyokugiu, também aparece para tentar capturar o Luffy. Mas em nenhum dos casos, eles têm sucesso. E por fim, o arco de Egghead é um paralelo ao arco de Marineford. Como sabemos, Egghead terá praticamente uma guerra entre uma tripulação Yonkou e a marinha. Ambos as batalhas apenas aconteceram porque a marinha quer executar uma pessoa. Em Marineford, era o Ace. Já em Egghead, é o Vegapunk. E também, como sabemos que o Barba Negra está se aproximando de Egghead, ambas as batalhas terão a presença dos piratas do Barba Negra. O que é até interessante pensar nisso porque Ace morreu em Marineford. Então, será que o Vegapunk também terá o mesmo fim em Egghead? E no final de Marineford, Barba Negra roubou uma fruta. Será que é em Egghead que ele pegará sua terceira fruta? E se você acha que sim, comenta aqui quem você acha que perderá sua fruta para ele. Mas bom, isso não é o foco do vídeo. O que interessa mesmo é que o próximo arco após Marineford é justamente o Timeskip. Então, seguindo esta mesma lógica e padrão, teremos um outro arco de Timeskip e treinamento muito em breve na história. O que, como eu disse, eu acredito ser com o Scooper Gaban. Assim como o Rayleigh era o único capaz de revestir o navio do Chapéu de Palha para eles irem para o Novo Mundo, Scooper Gaban é o único que pode guiar o Chapéu de Palha até Left Tail. Talvez por ele ter o último role de Poneglyph, ou por ele ser o único que sabe usá-los para chegar à localização. E assim como o Rayleigh treinou o Luffy e o preparou para o Novo Mundo, Scooper Gaban o preparará para agir após pegar o One Piece. E esta preparação e também um novo treinamento levará mais um tempo, um outro Timeskip, que dará o tempo suficiente para o Luffy ficar mais forte e amadurecer. Assim como ele também poderá descobrir todos os segredos da sua fruta do Deus do Sol Nika, e usar esse poder da melhor forma possível. O Luffy, apesar de ter despertado a sua fruta, ainda não tem um controle total sobre ela. Ele se cansa apenas de usá-la por alguns minutos. E pelo que vimos de seus poderes, ele possui um potencial muito maior do que o Luffy nos mostrou. Seu treinamento pode ser para usar esse poder da melhor forma possível. Então com isso, tudo se encaixa. Luffy fica mais maduro e não encontra o One Piece em apenas dois anos. E os padrões de cada arco ainda continuam acontecendo. E são esses padrões que deixam a história tão redondinha, e que sempre dá nostalgia de assistir One Piece. Porque a gente realmente está revivendo a história que a gente já viu, mas de uma forma diferente. One Piece é uma história incrível. Já sabemos que o Luffy será o novo rei dos piratas. Mas a pergunta que fica é, quando ele conseguirá isso? E a resposta que temos é que muito provavelmente. Após mais um timeskip na história. E bom galera, eu sinceramente acredito que terá um novo timeskip em One Piece. Tanto por esses paralelos dos arcos, como também pelo fato do Luffy ainda ser muito novo, para ser o rei dos piratas. O Luffy tem só 19 anos ainda, e só vive como pirata há dois anos. Se compararmos isso com o Roger, que levou 30 anos para se tornar o rei dos piratas, isso seria rápido demais. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Porque o seu like realmente ajuda muito. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca vai perder nenhum novo vídeo como esse, e ainda vai receber todos eles assim que foi lançado. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima.